Eu sou o Chico, mais uma vez, gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Tudo tranquilo, também sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e olha só quem deu as caras, né? Depois de a live e tudo mais, né? Tô dando as caras aqui, porque a gente tem alguns assuntos que vai surgindo aí na comunidade The Sims, e eu decidi fazer esse vídeo, não sei se ele vai ficar longo, se ele vai ficar curto, mas a gente vai seguir nisso aí. Primeiro de tudo, antes de começar as coisas, eu queria convidar vocês a participarem do meu Discord do canal, o link com todas as redes sociais, minhas, estão aí na descrição do vídeo, então vocês podem conferir. Lá no meu Discord você pode conversar com várias pessoas, colocar as fotos dos seus Sims e tudo mais, e nas minhas redes sociais você pode falar comigo em qualquer uma delas, beleza? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo, vamos para as informações. Ontem, no dia 12, é, dia 12 de dezembro, a gente teve uma atualização pra corrigir mais de 300 bugs, segundo os produtores. O que me deixou muito surpreso, né, é que algumas pessoas começaram a relatar que apareceram mais bugs depois dessa atualização. Então eles arrumam 300 bugs, aparecem mais 300 bugs, e eu não sei como é que eles vão fazer pra resolver tudo isso, não. Mas tem uma coisa que deixou o pessoal muito feliz aí, que foi o Baby Yoda, que é do Star Wars, né, se você não conhece. Ele atualmente tá só como decoração, mas já existe um CP pra deixar ele com um brinquedo também pra vocês brincarem com as crianças, oh meu Deus. Bom, e depois dessa atualização aí meio surpresa, né, que tem muitas coisas sendo relatadas ainda pra ver se valeu a pena a atualização ou não, a gente também teve um anúncio dos produtores falando que no dia 16 do 12, ou seja, segunda-feira que vem, né, se você não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas no dia 16 do 12 vai ter o Max's Monthly. E a gente sabe que sempre quando tem o Max's Monthly alguma coisa eles têm pra mostrar, alguma coisa eles falam pra gente, o que vai vir no The Sims 4 e tudo mais. Acontece que muitos produtores acabaram falando que esse Max's Monthly vai ter alguma coisa grande sendo anunciada. E a partir disso muitas especulações começaram a surgir, e eu até mesmo falei na minha última live jogando The Sims 4, né, algumas delas, mas muitas pessoas estão apostando que esse anúncio que eles estão falando são os carros. Até porque a gente teve as bicicletas agora, né, e uma nova aba lá que apareceu de veículos no modo compra e construção, então nessa aba de veículos tem as bicicletas, também tem os barcos que vieram com os ilhas tropicais, então provavelmente a gente pode esperar que mais veículos possam vir a aparecer. Mas o que deixou todo mundo intrigado é o fato de que apareceu um novo vídeo ali na playlist de trailers e gameplay do The Sims 4. A gente não consegue ver nada desse vídeo, não consegue ver o título, nem miniatura, nem nada, mas a gente só sabe que ele existe, porque ele tá lá. Com isso nós podemos concluir que o próximo anúncio que eles têm pra fazer, provavelmente na Max's Monthly, tem alguma coisa com trailer, né, então é uma coisa, um anúncio bem grande pra eles estarem realmente colocando isso com trailer junto. E claro, muitos rumores acabaram apontando também que esses trailers realmente sejam de ou uma stuff, que é uma coleção de objetos, né, ou um pacote de jogo, porque a gente já teve uma expansão, então provavelmente não é uma nova expansão. Mas a gente tem aí esses outros dois pacotes. Pode ser que realmente isso aconteça. Além de tudo isso que eu falei pra vocês, também surgiram vários rumores pra saber se esse pacote, né, se esse anúncio que eles estão falando aí, vai ser lançado ainda esse ano. Até porque a gente já tá chegando na metade de dezembro, né, e a maioria das empresas, provavelmente a EA Games, também saia de férias coletivas no final do ano, né, então a partir do dia 20 e pouco, assim, eles já estão de férias e voltam lá pro dia 2, pra ter a época de festas. Então se for pra eles anunciarem algo que vai ter um lançamento, esse lançamento tem que ser muito próximo ainda esse ano, né, porque não faz muito sentido eles anunciarem agora pra lançar só o ano que vem, né, faria mais sentido eles esperarem todas as festas acabarem e tudo mais, porque senão a galera acaba esquecendo mesmo e depois tem que ficar relembrando sobre uma coisa que eles já anunciaram. Na minha humilde opinião, eu acho que o que vai vir vai ser uma atualização gratuita aí com os carros pra todo mundo e eu espero muito que isso aconteça. Eles estão colocando bastante suspense, né, muitas coisas assim, e faz tempo que os produtores já estão falando sobre os carros, e depois do Universidades eu acredito que os carros sejam os conteúdos, um dos conteúdos, né, que a galera mais tá pedindo. Eu ainda tenho lá minhas dúvidas se a EA Games vai disponibilizar os carros pra gente de forma gratuita em uma atualização, porque como a gente sabe, a EA tá tratando o DCMS 4 de uma forma bem capitalista mesmo, né, então tudo que a gente quer tá vindo pago, né, a gente tem que pagar pra ter, e provavelmente os carros possam vir nesse mesmo sentido aí, né, pra gente pagar pra ter os carros. Então provavelmente numa coleção de objetos, num pacote de jogo, que nem eu falei, então eu não sei, eu acredito que eles vão acabar soltando os carros sim num pacote, né. Mas estou com a esperança de que seja uma atualização pra gente poder ter mais carros, né, e não ficar preso somente num conteúdo, porque se a gente tiver carros somente numa stuff, ele só vai ser lançado, né, naquela stuff, a gente não vai ver mais ele. Eu quero muito que seja numa atualização gratuita pra gente poder ter carros vindo em futuras expansões, quem sabe. Mas a gente tem que aguardar então pra mais informações aí na Max's Monthly, que vai acontecer nessa segunda-feira. Podem deixar comigo que eu vou fazer um vídeo com resumão com todas as informações que eles forem soltando, então na segunda-feira a gente tem um encontro marcado então 16 do 12, tá bom? E vocês não vão perder nenhum anúncio que eles forem fazer nesse dia, nesse evento aí, nessa live que eles vão realizar, beleza? Comentem aí o que vocês acham que vai vir, né, se é uma atualização, se é um pacote, o que é que vocês estão especulando também. E sinta-se à vontade para assistir mais vídeos, provavelmente vai ter algum vídeo meu aparecendo num card aqui em cima. E se você gostar do canal, não esquece de se inscrever e também dar like no vídeo, se você gostou, se foi importante pra você e compartilhar com seus amigos, beleza? Até o próximo vídeo então, fui!